A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículo 1 e versículos 7 a 11 Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares então contou-lhes uma parábola quando tu fores convidado para uma festa de casamento não ocupes o primeiro lugar pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa que convidou os dois vem a te dizer dá o lugar a ele então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar mas quando tu fores convidado vai sentar-te no último lugar assim quando chegar quem te convidou te dirá amigo vem mais para cima e isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado normas de boa educação abrir a porta deu espaço para outra pessoa coisas que nós aprendíamos desde crianças diga bom dia peça benção diga obrigado diga por favor nosso senhor sabe que essas normas de boa educação para visitar alguém para estar à mesa podem ter um conteúdo muito mais profundo a escolha do lugar do serviço a escolha de imitação do próprio senhor que sendo Deus não se apegou a sua igualdade com Deus mas tornou-se obediente até a morte e morte de cruz viver sim as normas de civilidade de boa educação mas viver com uma alma diferente a alma de quem se coloca à disposição por causa de Deus e dentro do amor a Deus palavra de vida eterna a�s u a a a a a a A CIDADE NO BRASIL